A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã da quinta-feira, 2 de fevereiro, o governador José Ivo Sartori realizou em TAPES a inauguração oficial da restauração do trecho de 14 quilômetros da ERS 717. De helicóptero, o governador chegou por volta das 11 horas da manhã. Em seguida, o governador e sua comitiva seguiram de carro até o município de Sentinela do Sul, onde também inaugurou a obra de restauração da rodovia. Já por volta do meio-dia, a comitiva chegou a TAPES, onde em ato realizado no CTG Província de São Pedro, o governador falou sobre os investimentos do Estado. No discurso, o governador ressaltou ainda o pagamento integral da folha do funcionalismo do Estado após 12 meses de parcelamento. E é bem verdade que hoje nós podemos dizer que estamos fazendo aquilo que podemos fazer. Nenhum deu uma notícia, mas a semana passada nós pagamos mais de 8% para o completivo dos professores. E graças a Deus, depois de 11 meses, eu acho, 12 meses, hoje, ontem, completamos o pagamento de todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Não podemos pagar o décimo terceiro, mas também colocamos em dia todos os hospitais do Rio Grande do Sul, em que nós tínhamos uma dívida até 800 mil reais. Já o secretário Pedro Vesfalen falou sobre o empenho da região em conquistar as obras que contemplaram duas rodovias. Existe uma programação, um planejamento, uma dotação orçamentária e foi fruto também de nós termos que dizer muitos não para muita gente. Então, hoje aqui em TAP, isso tem que ser valorizado. Se essa estrada hoje está acontecendo, é fruto da mobilização das lideranças locais, é fruto da mobilização da imprensa, é fruto da sociedade organizada e é a resposta que o governo dá para uma região que muitas vezes isso foi virando as costas. Portanto, parabéns a vocês!